Música Hoje é o que é importante porque eu garanti 150 mil reais na requalificação desse espaço Mais do que garantir dinheiro tem que ter um projeto Eu mando dinheiro e a prefeitura, que os seus técnicos, que é o que eu sou ele, fazem o projeto Já inclusive tem um projeto que eu gostaria de poder mostrar para vocês o que contempla esta praça O dinheiro já está garantido, a obra inicia no ano que vem, mas o mais importante, digamos assim, já está garantido O dinheiro, para que os cachorrinhos possam passear no espaço verde O dinheiro é o projeto que está aqui nas nossas mãos, prefeita Paula, que a gente vai mostrar agora para vocês Mas o que contempla o projeto da praça que vocês pediram, que se tornará realidade Vocês estão vendo aqui nesse desenho, nesse papel, vai se tornar realidade No espaço pet, numa academia ao ar livre, com pista de caminhada e com iluminação Tanto no espaço pet, como na academia ao ar livre Música 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 Obrigado.